Eu sou a justiça e subjulgo quem pede Esse que divino é tipo um flash e reflete Brota com essa força de energia Que eu passo o mirai-tracks e fica na bed O anel do tempo é a relíquia do chefe Que a identidade do vilão se revê Fechado com os amassos que passou com as crôs E no meio da sua curva encontro o Goku Black Repara na hora sombria, zola na maldade Invadindo seu alinhado, tempo e realidade Um corpo do gacaroto, mas eu sou mais chato Eu sou a justiça, justiça, justiça Que trocou de corpo com o Goku lá no passado Matou a Titi e o Goten e agora ficou por cima Eu tô trabalhando na pista com uma nova previsão O tempo fechou e no céu aviçaram minha aparição Minha hora sombria, eu fui a extinção Anjos e deuses da destruição Toma ligue nem eu confesso Matou todos os deuses de todas as linhas em todo nível